Alô vocês, estamos agora aqui na Total Pharma, ao meu lado aqui o Renato Cruz que vai falar pra gente as novidades e promoções. Renato, o que a Total Pharma tem a oferecer aos clientes de presente doutro e região? Aquele excelente atendimento e essa semana três dias de promoção em medicamentos, tá? Temos dipirona de R$ 1,99, cimeticona gotas somente R$ 3,99, Tilenal Baby R$ 9,99, vitamina C em gotas R$ 3,99, vitamina C efervescente somente R$ 6,99, tá? E continua a promoção, Cimegripe somente R$ 6,99, Neolefrim R$ 9,99 e um spray ótimo pra garganta de aumento R$ 9,99. E aí quem tá nesse momento acompanhando a gente, que quer comprar, que ainda não comprou aqui na Total Pharma, o que é que deve fazer? Quais os cartões que a farmácia aceita? É, aceitamos todos os cartões, tá? Se não deve vir na nossa drogaria, a gente deixa o medicamento na sua casa, tá ok? Beleza, tá aí Total Pharma, crescendo com você. Vem pra cá, atendimento excelente de primeira. O lugar certo é aqui na Avenida José Olavo Sampaio. Vem pra cá!